Fala meu amigo André, você tá bom? Olha só André, o peixe aqui ó, ele nasceu deficiente André ó Tá conseguindo reparar? Ó, a nadadeira aqui ele tem, né? Aqui ele não tem, e ele nunca teve, ele nasceu assim, não tem marca nenhuma De que foi arrancada, de que ele acabou perdendo, olha respirando, ele não tem, tá vendo? Seleção genética Ó, nunca teve nadadeirinha aqui ó, tá vendo? Não tem nada aqui ó, não tem cicatriz, não tem nada Ele apresenta uma espinha aqui ó, nessa região do dorso aqui ó, mais forte Olha que coisa mais linda ó, o peixe saudável, resistente André, ficou na lama lá o que? Mais de 15 dias Aí não conseguia pegar ele ó, olha o bicho respirando, tá vendo? Coisa linda Soltar, deixar ele crescer, deixar como mascote daqui ó, barbataninha Tá fazendo a soltura dele aqui agora, que esse aqui vai, vai virar mascote Esse daqui ele vai crescer até, Deus permitir que ele cresça Esse daqui é um reservatório de água, que eu faço captação, olha só, soltar o bicho aí pra você ver ele ir embora Coisa linda, André Ó Vou embora E aí E aí E aí